dessa comissão. Reabrindo os trabalhos, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado, dos membros da comissão. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Os deputados que a isso subscrevem, requerem sejam informados ao presidente desta casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, detalhamento do cronograma do plano estratégico ferroviário, PEF, se possível com apresentação das datas, dos workshops e dos mecanismos de participação da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras na consecução dos trabalhos, transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, incorporação nos critérios de avaliação dos projetos prioritários do PEF, das externalidades positivas das ferrovias para a sociedade, tais como a redução dos custos de transportes, dos engarrafamentos, dos acidentes de trânsito, transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, informação sobre as negociações com a Vale relativas à implantação de linha férrea para o transporte de passageiros no percurso Belo Horizonte Brumadinho, transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, informações sobre a execução financeira do programa Ferrovias Mineiras do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, perspectivas de uma possível integração do transporte ferroviário de passageiros com transporte coletivo no modal rodoviário, transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, andamento das negociações do Estado com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, e com o Governo Federal para a assunção pela Metrominas da operação do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. Transporte e trânsito, infraestrutura ferroviária, informações sobre as negociações relativas à implantação de linha 2 do metrô Calafate Barreiro e sobre as perspectivas da utilização da multa da Ferrovia Centro-Atlântica para o custeio de suas obras. Sala das Comissões, deputados Marília Campos, Glaicon Franco, Gustavo Mitri e deputado repórter Rafael Martins. Em votação, requerimentos, deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura do Estado, solicitando providências para que o contorno ferroviário de Itaúna seja contemplado no plano estratégico ferroviário. Em votação, requerimentos, deputados e a deputada que o aprovam permaneçam da maneira que se encontram. Aprovado o requerimento. Seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura do Estado, pedido de inclusão dos municípios de Santa Vitória, Guarinhatã, Ituiutaba, Capinópolis, Canápolis, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Uberlândia e Araguari, no plano estadual ferroviário. Com o objetivo de implantação de um entreposto de cargas no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, conforme documentação e anexo. Todo mundo. Isso é muito bom. Se o João tivesse aqui, o João ia falar, né? É todo mundo querendo o trem na porta de casa. Em votação, requerimento a deputados e os deputados que o aprovam permaneçam da maneira que encontra aprovado o requerimento. Indaga os senhores deputados, tem mais alguma matéria, se alguém gostaria de ter alguma consideração. É para apenas lembrar que amanhã vai ser um dia muito importante da história dessa comissão pró-ferrovias e também para Minas Gerais. Amanhã vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal a ação proposta pela PGR, pela Procuradoria, contra a renovação das concessões ferroviárias, a antecipação da renovação das concessões. Que a gente espera que elas não sejam renovadas, porque, é claro, renovadas da forma como estão sendo conduzidas esse processo, certamente Minas perderá grande parte dos investimentos. Então, é só para deixar esse registro, para a gente ficar atento e, na medida do possível, tentar sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal para que votem a favor do Brasil e a favor de Minas Gerais. Obrigada. Excelente intervenção, deputada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.